Pensando em auxiliar a gestão do seu módulo de finanças, eu vou mostrar para vocês algumas configurações iniciais. Então, acessando a engrenagem no canto superior direito do seu navegador, você vai visualizar as nossas configurações iniciais do nosso sistema. E, clicando na aba Assinatura de e-mail e boleto, você tem uma opção de definir uma assinatura de e-mail e boletos enviados a partir do nosso sistema. Para isso, você deve deixar selecionado a opção de utilizar uma assinatura sempre que enviar um e-mail ou gerar um boleto, e também a opção de definir uma assinatura personalizada para a minha empresa. Abaixo, você tem um campo onde você pode inserir um texto de assinatura personalizada para a sua empresa, de até 150 caracteres. E, abaixo, nós temos um exemplo de como essa frase irá ficar dentro da sua assinatura de e-mail e de boleto. Você altera e essas informações são atualizadas automaticamente dentro do seu sistema. Outra aba muito importante e bem bacana é a aba de resumo executivo, onde você tem a opção de receber o resumo executivo do seu módulo de finanças, ou seja, um resumo bem completo com todas as informações atuais que a sua empresa se encontra. Então, aqui você pode clicar para alterar os endereços de e-mail que receberão este resumo financeiro, e você pode mencionar quantos endereços de e-mail você quiser. Lembrando que você precisa separá-los por uma vírgula simples. Você confirma e esses endereços estão cadastrados dentro do seu sistema. Ao lado, você tem a opção também, clicando nessa seta, de escolher o melhor horário para o recebimento deste e-mail. Outra coisa muito importante também é a aba de finanças, onde aqui você consegue configurar como você quer visualizar as suas contas em atraso. Então, clicando nessa seta, você consegue encontrar diversas opções, como por exemplo, exibir todas as contas em atraso, exibir contas atrasadas em determinados períodos, e até mesmo não exibir suas contas atrasadas. Ao lado, nós temos a opção de exibir primeiras entradas, depois as saídas, na movimentação da conta corrente. E abaixo, você tem a opção de colocar quantos e-mails você quiser, separados por uma vírgula simples, para receber o e-mail de remessa de cobrança automática às 4h30 da tarde, para os seguintes endereços. Então, quando você emite um boleto, você envia para o banco para ele realizar o registro deste boleto, para assim o seu cliente conseguir, de fato, realizar o pagamento. Mas, caso você precise realizar alguma alteração, você consegue emitir um arquivo de remessa de cobrança automática, e enviar para o banco novamente e realizar o registro, e o seu cliente, de fato, conseguir realizar o pagamento. Então, aqui, é muito importante você conferir todos os endereços destacados abaixo para receber este e-mail de remessa de cobrança automática. Você clica no botão salvar, e essas configurações já estão atualizadas dentro do seu sistema.